E fala galera, aqui quem fala é o Lucas, esteja muito bem-vindo ao trailer da Climpanis de Ace Queen 5, gente. O trailer foi ontem ou ontem, mas eu não vi ainda o trailer porque eu quis mostrar pra vocês. O trailer com... eu ainda não sei o que vai acontecer no trailer, mas eu vou assistir agora. Climpanis, jogo de game. Eu adoro os jogos da Climpanis. Se quem goste, comente aí. Murmuros. O Odd tá com muita raiva. O Odd tá com muita raiva. O Odd. O Odd é lá ainda dentro da minha fábrica. E aí. Pronto ou depois. Eles vão ter... they will get... They will get... Nossssssssssssssssssssfrly. I'll be enx went. And where am I? Ah, onde estou? Não sei, não sei. Eu ainda não joguei esse discurso, como é que eu vou saber, Mike? A gente vai ver o trailer e eu vou mostrar a teoria, gente. Eu tenho... Aham. Quem olha aqui? O que é? Não acredito. Meu Deus do céu. E olha aqui, gente. Mais uma coisa aqui. Isso aqui é uma coisa. Bom, mano. Meu Deus do céu, não acredito. Estou muito feliz para jogar esse discurso. Bom, gente. Agora sim eu vou mostrar as teorias para vocês. Aqui desde o começo é uma skitsine que o... Que o Rod... É... É uma skitsine, nós se conhecemos lá desde o começo. Pelo que eu estou mostrando para vocês. É uma skitsine. E aí ele fica com muita raiva dos dois crianças que fugiam. Está com muita raiva ele. E anda... Gente, peraí. Gente, peraí. Peraí, vou mostrar aqui um negócio para vocês. Estão ainda dentro da minha fábrica. Olha aqui. Estes aqui são os tubos onde... Mike... Aham... Liz e Charlie foram... Literalmente o do Mike deve ser daqui no meio. Pelo que eu me lembro. E o do Charlie aqui e o da Liz deve ser aqui. Não sei. Não sei. Estou muito confuso. Porque o Ice King 5 deve ser muito louco. Estes aqui são os tubos onde o Mike sai. E é que ele foi num lugar bem pior da fábrica do Rod. Num lugar muito pior. Onde estou? Este eu não sei não, Mike. E aqui, ó. Este aqui é um puzzle. Aqui, ó. Um puzzle. Este negócio aqui vermelho deve ser um puzzle. Não sei. Deve ser. Não me diga. Gente. Olha aqui. Este aqui é um tubo onde... Liz. Não sei. Este aqui é um tubo. Acho que é onde o Mike tem que fugir. Este deve ser um tubo onde o Mike vai ter que fugir. E pelo que eu estou vendo, gente. A gente vai ter que abrir esta porta aqui. Porque... Olha aqui um puzzle aqui, ó. Um fio azul aqui, ó. A gente vai ter que entrar para... Para esta porta aqui, ó. Para... A gente vai ter que entrar nesta porta. Para... Neste tubo aqui, ó. Então... A gente vai ter que ir... Este aí é um puzzle. Este aí é o lugar onde a gente tem que fugir. Aqui, ó. O lugar onde a gente tem que fugir. Para... Para a fábrica do ódio. Aqui, ó. Então... Eu acho que vai ser bem difícil este puzzle aqui, ó. Porque deve ser o final. E mais um puzzle aqui, ó. Puzzle bem louco. Aparentemente, vai ser louco, vai ser... E gente, olha aqui, ó. O novo Miniroid. Eu acho que o nome do novo Miniroid é Miniroid... Encanador. Porque, olha aqui, ó. Ele está segurando uma chave inglesa. Então, ele deve ser um Miniroid encanador. Deve ser. Porque... Ele está no negócio... Na pior parte da fábrica do Roger. É, mas o Miniroid encanador não muda nada do que os outros Miniroid. Fartineiro e Engenheiro. O Choque não muda nada. Mas só a roupa mesmo que muda. Ah. E este aqui é um puzzle. Que é o puzzle que eu disse para vocês. E aqui, gente, é um telefone que a gente vai ter que controlar o Jay. Esse telefone aí a gente vai ter que precisar para a gente controlar o Jay lá... Ele ficou lá na fábrica... Lá na... Quer dizer, fábrica. É... Na sala de controle. Então, a gente vai usar o Jay. A gente vai controlar o Jay e o Mike. Neste telefone aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos continuar a ver. Gente, foi muito louco, muito louco. E aqui, gente, vai ser dia 17 de setembro. Então, quem fez o pré-resistro... Quem não fez o pré-resistro, vai lá e faz logo o pré-resistro. Para quando eu lançar, vocês estejam muito felizes com o Ice Screen 5. E aqui, gente... É... Tomara que o Ice Screen... Quer dizer... Não é Ice Screen 5... Não é... O nome não é mais... O nome não vai ser Ice Screen. É Ice Screen 5. Friends. Friends, a gente, em português... É amigos. Porque de dois são amigos aqui, ó. O Jay e o Mike. Eu sempre quis controlar o Mike, porque... Ah, sei lá. Eu achei muito maneiro. Então, o nome vai ser Ice Screen 5. Friends. E... 17 de setembro. Tomara que lance logo. Cara, eu estou muito louco para jogar esse Ice Screen. Deve ser muito bom jogar... O Ice Screen 5. Friends. E aqui, ó. Esse aqui é um negócio da... Que o... Pai do... Pai do Rod construiu esse robôzinho. Será que ele é do mal? Deve ser. Ah, então... Bom, gente, isso aí foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Inscreva-se no meu canal. E tomar... E faz logo para assistir. Quando você... Quando você... 17 de setembro. Ahn... Vai lançar logo, ó. Porque a gente está no dia... A gente está no dia... 7 de setembro. A gente está no dia 7 de setembro. E quando... Ahn... For o 7 de setembro vai lançar no... Para Android. iPhone. Ahn... E se inscreve no meu canal. Quem gostou das teorias... E puzzles... Que eu mostrei para vocês. Então até logo. Falou. Tchau. O 5 de setembro foi. Obrigado.